Eu sou Ariane Castricini, pesquisadora na Epamig Norte, na área de Fisiologia Pós-Colheita. Sou coordenadora do projeto intitulado Comercialização da Banana Prata Anã, apresentada em diferentes formas e embalagens. Este projeto foi financiado pela Fapemig, por meio do edital Fapemig 99-2014, Projeto Zepamig Agronegócio. A bananicultura é a principal atividade econômica do perímetro irrigado do Jaiba e do Gurutuba, ambos no norte de Minas Gerais. Em 2016, a região colheu 346 mil toneladas em aproximadamente 16 mil hectares, segundo dados do IBGE. Basicamente, cultiva-se a banana prata anã. Em geral, a exposição de bananas para venda nos supermercados é empenca, muitas vezes amontoadas, como pode ser visto nessas imagens, e sem embalagem. Esse aspecto da comercialização eleva as perdas pós-colheita da fruta, por danos mecânicos ou pelo próprio despencamento feito pelos consumidores no momento da escolha. No entanto, em alguns países, utiliza-se embalagens para buquês reduzidos e dedos, como foi visto em supermercado no Japão. Embora a comercialização em formas alternativas à penca e embalagens possa ser uma alternativa à redução de perdas e valorização do produto, a preferência dos consumidores deve ser objeto de estudo, e, nesse sentido, objetivou-se avaliar a preferência do consumidor final no supermercado por bananas prata anã apresentadas em diferentes formas e embalagens. Este estudo foi realizado em supermercado na cidade de Amaúba, norte de Minas Gerais, durante 18 meses, avaliando-se a porcentagem de vendas de bananas em penca, buquê ou dedos, com ou sem embalagem. Os resultados foram apresentados em um dia técnico, com palestras no Sindicato Rural de Porteirinha e na Epamig Norte, para produtores, feirantes, comerciantes e técnicos da EMATER. No salão do supermercado, como pode ser observado nas imagens, os frutos foram expostos próximos àqueles vendidos tradicionalmente no estabelecimento. Como resultados, verifica-se que, na maioria dos meses estudados, frutos apresentados em penca foram os que tiveram maior porcentagem de venda. Aqueles apresentados em buquês, embalados ou não, tiveram a venda intermediária, que são representados por essas barras intermediárias, e os frutos individuais foram os menos vendidos. Em relação aos meses, verifica-se que, em maio, outubro, novembro e fevereiro, a maior porcentagem de vendas ocorreu nesses meses, provavelmente pelo menor preço do quilo da banana, ou devido a datas comemorativas nos meses em questão, que aumenta o número de consumidores visitantes na região. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.